De repente, o silêncio é imenso Ele inventa escusas, leva o primeiro trem Ele quer saber porque talvez algo aconteceu Talvez precise de mim Ela não te quer Ela te enganou Em cada avião no ar Em cada navio no mar Sempre há alguém que vai pra alguém, alguém Alguém que vem pra alguém Alguém que foi pra alguém E volta envergonhado pra outro alguém Ela não te quer Ela te enganou E ainda depois que o mês que essa gente passa cantando Lá, 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 lá Tirando força de toda essa parte a dor Lá, 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 A menina chora, é o seu primeiro amor, toda ela era uma flor e ele queria uma pétala e roubou, foi com tanto amor e ela diz mais porque ele não está aqui, ele não te quer, ele te enganou. A menina chora, é o seu primeiro amor, toda ela diz mais porque ele não está aqui, 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 ele não está aqui. A menina chora, é o seu primeiro amor, toda ela diz mais porque ele não está aqui, ele não está aqui. A menina chora, é o seu primeiro amor, toda ela diz mais porque ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui. A menina chora, é o seu primeiro amor, toda ela diz mais porque ele não está aqui, 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 ele